Olá balança Libra, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo, seja bem-vinda à tua Agenda Astral. E esta semana aponta já na agenda de dia 9 para dia 10 de Julho nós vamos ter uma lua nova em caranguejo câncer que vai para ti calhar na área que tem a ver com a carreira e os objetivos profissionais. Por isso fica até o fim do vídeo para perceberes perfeitamente como é que vai ocorrer estas energias e como é que tu as tuas podes aproveitar a teu favor, ok? Mas antes disso deixa-me só lembrar que na sexta-feira dia 9 de Julho, 9 horas da noite, hora de Portugal, eu vou estar por aqui para podermos fazer uma segunda edição do Desafio Astral Especial Relacionamentos Amorosos. É verdade, recebi tantos e-mails a pedir para repetir a live, cá estou eu para a segunda edição e desta vez vou trazer aqui uns upgrades muito interessantes, ok? Espero então que conto contigo, dia 9, já sabes que não precisas de te inscrever, eu vou estar no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, vou estar em todo lado, ok? No entanto, se quiseres receber uma mensagem, um e-mail neste caso, a lembrar-te que a live vai começar, aí convém que te inscrevas, anamaciqueira.com barra desafio traço astral. Está aqui embaixo nos comentários se não te lembrares para poderes fazer então a tua inscrição, ok? Conto contigo, sexta-feira 9 de Julho, 9 horas da noite, hora de Portugal. Agora, vamos lá então falar sobre esta lua nova, que como eu te disse, para ti vai calhar ali naquela tal área que tem a ver com a carreira e os objetivos profissionais. Ora, normalmente tu és aquele género de pessoa que gostas muito de ajudar o mundo. Todo aquilo que tu pensas em termos profissionais é sempre para que os outros estejam melhor. É quase como se tu te considerasses quase como se fosse uma madre Teresa de Calcutá, estás ali a ajudar o mundo para que as pessoas estejam melhor, ok? Nada de mal contra isso, até o momento em que tu começas-te a prejudicar a ti e a prejudicar os teus, que estão próximos de ti, normalmente até a família, por causa disso, ok? Então é muito importante que tu te lembres que a questão aqui não é que tu não possas crescer em termos profissionais, não é que tu não possas ajudar as pessoas à tua volta. A questão aqui é que de alguma forma tu tens que tirar o peso do crescimento em termos profissionais. E eu vou-te explicar melhor, porque é assim, quando tu pensas em carreira e objetivos profissionais, tu pensas grande, tu pensas que queres realmente ajudar o mundo e salvar as pessoas, ok? E isto causa um certo peso em cima de ti, aquela coisa do, ai meu Deus, ai se eu não consigo, ai se não dá certo, ai meu Deus, ai se há qualquer coisa aqui que não corre bem. E tu sentes mesmo este peso que é difícil conseguir lá chegar, é difícil acompanhar. Tu até olhas para as outras pessoas que estão a crescer, que estão bem em termos profissionais e sentes assim tipo um aperto do género, ai eu não sei se eu vou conseguir aquilo, ai porque isto é tão pesado, ai porque eu sinto-me tão pequenina, porque eu queria tanto alguém que me ajudasse, ok? É esta a sensação. Só que a questão que eu queria que tu entendesses é que não tem que ser assim, ok? Não tem que ser com este peso todo. E tu não tens que te desgastar a ajudar os outros porque não sabes muito bem como é que has de fazer. Tu só precisas de usar uma coisa espetacular que chama-se criatividade, ok? Se tu fores lá buscar a tua criatividade, se tu fizeres as tuas ideias revolucionárias e futuristas assim de fora da caixa, se tu levás à vanta esta tua vontade com questões giras, divertidas, seja mais de prazer do que propriamente de peso, estás a ver? Se tu conseguires pegar neste lado mais criativo, mais alegre, mais bem disposto, mais criativo, não é? E realmente puseres em prática, tu vais ver como num instantinho tu estarás numa posição em termos de carreira e objetivos profissionais muito vantajosa, muito interessante, que tu vai fazer sentir bem e sem precisar de ter posto aquele peso todo em cima, ok? Então, é muito importante que tu penses criativamente. O que é que eu posso fazer? Qual é a próxima grande cena que eu posso por aqui, o meu coração a funcionar, ok? E dar de mim e mostrar ao mundo, porque isto vai ser bom para mim, mas também para os outros, ok? Então, é muito interessante que tu faças isto, ou seja, não permitas que os outros abusem em relação a ti, não permitas dar demasiado ao mundo e esquecer de que tu existes, mas, exatamente, tu muitas vezes fazes isto em exagero, porque tu tens medo de não conseguir, então fazes, 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 ajudas com as outras pessoas muito bem, que é para mostrar serviço, está a saber? Então, tira esse peso de cima de ti e vai na mesma atrás daquilo que tu queres para ajudar o mundo, mas com mais leveza, com mais criatividade, porque vais ver que vai-te sobrar tempo para tu cuidares de ti, para tu cuidares da tua família, das coisas que estão próximas de ti, mesmo até da tua casa, porque tu criaste esta leveza. Se puseis o peso em cima, o peso daquele menino, como eu te contei no vídeo de ontem, que tem que ir comprar o pão à padaria e não sabe como é que há de fazer aquilo e está cheio de medo, ok? Tu vais ter muita dificuldade em conseguir e, por mais, vais ficar sobrecarregada, as pessoas vão abusar de ti e tu vais ver que a coisa não vai funcionar muito bem. Portanto, leveza, criatividade, é algo muito importante que tu deves pôr em prática para conseguires obter os melhores resultados. Claro que esta lua, o que é que te vai trazer? Obviamente, nas experiências ligadas aqui com esta área, a área da carreira, algum projeto que tu vais lançar, alguma situação que tu vais fazer que vai pesar e que tu vais ter que criativamente dar a volta à situação e pensar ok, isto não tem que ser pesado, eu não tenho que tirar tempo de mim para dar aos outros, eu simplesmente tenho que encontrar uma ideia extraordinária, fantástica, maravilhosa para pôr as coisas a funcionar sem eu me pesar a mim e sem deixar de estar ali disponível para fazer o que eu quero em relação ao mundo e ajudar e disponibilizar-me para que o mundo seja melhor, ok? Percebes a ideia? Mas ainda quero acrescentar aqui uma outra coisa fantástica, é que eu tirei duas cartas da Astroqueria Tomásia para ti e saiu uma carta dos gêmeos, e gêmeos diz-me que para além disto tudo que eu te falei, tu também estás um bocado para o disperso, ok? Andas aí com a cabeça a mil, gosto disto, gosto daquilo, quero isto, quero aquilo, vou para aqui, vou para acolá, vou com este, vou com aquele, faço assim, faço assado. Então há muita mente dentro de ti aqui a fervilhar e isto não te ajuda, ok? Pelo contrário, prejudica-te a que tu realmente consigas obter os rendimentos em termos de carreira que tu tanto almejas. Por isso, o que é que esta carta te diz? Foco, ok? Tu tens que estar focada uma coisa de cada vez, ok? E vai até ao fim com aquilo que tens que fazer. Não ponhas muitas coisas pelo meio, não comeces antes de acabar a outra, deixa as coisas todas na sua vez, para tu conseguires obter o máximo rendimento daquilo que estivés a fazer, ok? Então foco, determinação, extremamente importante, até porque depois a carta da Terra diz-me que se tu fizeres isto, vais conseguir materializar mais. E provavelmente até vais conseguir ter mais valores, mais abundância, mesmo até mais dinheiro, se tu estiveres bem focada e conseguires levar avante os objetivos que tu queres em termos profissionais com foco e determinação, ok? Por isso, não só a criatividade é importante, mas também o estás bem centrada, porque esta capacidade mental, ela é fantástica. Ela está aqui a fervilhar, dá-te ideias, dá-te capacidade de comunicação, é maravilhosa, mas se tu estiveres demasiado nas ideias, não vais conseguir concretizar, ok? Então foco, determinação, para tu poderes pôr em prática aquilo que tu queres, sabendo que com devez e criatividade tu consegues chegar mais longe e com certeza no futuro conseguirás obter muito mais abundância, muito mais segurança na tua vida, porque é para isso que nós todos lá caminhamos também, ok? Vais sentido esta explicação? Então deixa-me só lembrar-te que estas cartas da Astro Cartomância saíram daqui, o oráculo, o Astro Cartomância, foi o oráculo que eu criei, junta a linguagem da Astrologia com o poder divinatório das cartas e neste momento este oráculo está à venda no meu site com a oferta de um curso flash para tu aprenderes a utilizar estas cartas. E ainda para mais, eu vou fazer uma aula completamente gratuita para toda a gente que queira viver para podermos tirar dúvidas em relação à utilização destas cartas e treinarmos juntos. Esta aula vai acontecer no dia 13 de julho, terça-feira, e para isso tens de estar inscrito, porque, repara, esta aula vai ser através do Zoom, ou seja, tu vais poder falar comigo, eu vou poder falar contigo, não é uma live, é mesmo uma aula, e no caso tens de ter o link para poder entrar no Zoom. Portanto, se quiseres fazer a aula, tens de te inscrever no Desafio Astral. Não propriamente por causa do Desafio Astral em si, mas por causa desta aula da Astro Cartomância, ok? Então, inscreves-te lá, na macieira.com barra desafio traça astral, está aqui embaixo na descrição, se quiseres e se não te lembrares especificamente do link. E, então, inscreves-te e vais receber não só o e-mail a lembrar-te que na sexta-feira temos o Desafio Astral, como também um e-mail com o link para tu poderes entrar na aula do Zoom no dia 13 de terça-feira, ok? Não esquece disto? Maravilhoso! Conto contigo então na sexta-feira para o tal Desafio Astral, especial relacionamentos amorosos através dos signos, vais aprender muito, jogar e ganhar prémios. Conto contigo então, beijinhos então, boa semana, até à próxima. Fica bem!